Olá pessoal focados nos vídeos do Guarani Auto Peças, peças e acessórios para carros e motos nacionais e importados. Em destaque, grande promoção, carenagem lateral esquerda para a moto Green Sport 150, produto usado em boas condições por apenas R$ 125. Confira aí comigo mais pertinho. Carenagem lateral esquerda para a moto Green Sport 150. A venda no Guarani Auto Peças. Vamos ver por trás aí. Um produto usado com a leve recuperação para poder agradar e proporcionar um novo visual para a sua moto Green Sport 150. Interessados contactar pelo telefone prefixo 31 fone 96276566 repetindo prefixo 31 fone 96276566. Faça parte e acesse já o nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças. Conheça e acesse também o nosso site Guarani Auto Peças. www.pecas.webnod.com www.pecas.webnod.com Carenagem lateral esquerda para a moto Green Sport 150 por apenas R$ 125. Reais. Carenagem original. Vocês encontram no Guarani Auto Peças. Aneo,很 ative. Veja. Veja. Veja.